... mas depois vou disponibilizar os slides, já estão no SlideShare. Essa apresentação é uma versão um pouquinho mais curta, eu fiz essa apresentação no PHPRS, na conferência aqui, ela é um pouquinho mais extensa, eu tive que tirar alguns slides ali, que abordam alguns assuntos, principalmente da parte de segurança, mas ambos já estão no SlideShare ali, e aí vocês podem pegar ou tirar outras dúvidas comigo. Bom, meu nome é Jackson Mafra, eu atuo como desenvolvedor há muito tempo já, e pelo menos há 20 anos só com a parte web, há uns 10 anos com o WordPress, já palestrei em outros WordCamps aqui, então, saudades de voltar aqui para casa aqui. E, bom, vamos lá. A ideia da apresentação, e eu vou mostrar algumas coisas práticas ali, não tem live coding, já deixei tudo rodando ali para não ter erro, live coding em 20 minutos ali é complicado. Mas a ideia é mostrar como é que eu posso disponibilizar, por exemplo, eu tenho um conteúdo, não só páginas, mas às vezes o pessoal usa o WordPress como um container de outras informações, e aí eu quero disponibilizar isso, eu tenho um aplicativo, ou eu quero montar um aplicativo, ou então alguém está disposto a montar um aplicativo. Ah, mas, como muitos aqui, eu não sei programar, eu não tenho noções de programação. Então, como é que eu posso disponibilizar isso ali? Eu tenho que contratar um cara para fazer uma API para mim, disponibilizar, exportar esses dados? Como é que eu faço para outros sistemas integrarem com o meu site, consumirem essas métricas? Porque hoje a gente está acostumado, ah, eu quero integrar com o Analytics, eu quero trazer os dados do Analytics para dentro do meu site, tanto o Analytics como diversas outras plataformas que vocês usam, tem uma API, tem um carinha que vai lá e converte aqueles dados e te entrega ali dentro do teu WordPress, e tu não sabe nem como é que isso acontece. Para você não é importante saber isso. Ah, que banco de dados que ele está usando, se ele usou Node, se ele usou PHP, se ele usou Java, para mim não importa. Então, essa é a ideia, a gente usar o WordPress, ele já tem essa API, está disponível e muita gente não usa ou nem sabia que existia. Então, só antes de chegar nesse ponto, tenho que explicar alguns conceitos rapidinho, para daí a gente ir para essa abordagem. Beleza. Primeira coisa, dois termos que o pessoal confunde bastante, que é web service e API. Até tem uma piada sobre isso, que todos os tigres são gatos, mas nem todos os gatos são tigres. Justamente por causa disso. Explicando de uma forma mais simples para quem não é muito técnico. A API é uma camada que vai fazer uma comunicação, por exemplo, normalmente a gente associa uma base de dados, então, ah, eu quero exportar os meus dados para um terceiro consumir essa informação, só que eu não quero entregar a senha do meu banco de dados. Ou então, eu tenho lá, por exemplo, falando na questão hardware, por exemplo, ah, eu tenho um medidor de pressão, ou eu tenho o meu relógio ali, ele tem uma API, ele tem uma camada de comunicação ali com o hardware, e ele quer expor, ele pode expor aqueles dados ali, e necessariamente não está utilizando internet. Ah, ele pode estar se comunicando por Bluetooth, por wireless, qualquer outro protocolo. Então, uma API é só uma camada de comunicação. Um web service tem, na teoria, ela é uma API, só que é baseada no protocolo HTTP, roda sobre rede. Então, uma API, ela não precisa necessariamente de internet. E um web service, ele é uma API que vai rodar sobre internet. Então, normalmente a transição desses dados é em formato de JSON, XML, ou texto, CSV, o que você quiser utilizar para comunicar. Então, é só um resumo rápido, o WordPress já trabalha com isso desde os princípios, essa parte de externalizar esses dados, o REST, o XML, RPC, entre outras. A ideia da API é só comunicar com outros sistemas. E o WordPress, durante a sua evolução, começou a utilizar isso no sistema interno, no core interno. Então, o que acontece? Quando se fala, ah, a API do WordPress, mas qual? A gente tem diversas APIs dentro do WordPress. Então, vamos tirar aqui a dúvida do que é isso. Então, assim, o WordPress, ele tem várias APIs que elas são segmentadas. Então, a gente tem, cortou aqui, mas, a gente tem APIs da parte de plugins, a gente tem APIs para a parte de temas, add-ons, funcionalidades administrativas, e as funcionalidades que é só para a parte do usuário ali, que eu não preciso, nem todas precisam se comunicar entre si. Então, a lista das APIs está disponível no Codex, para quem não conhece, é a parte da documentação oficial do WordPress. Muito bem documentado. E o que é que tem ali? Eu tenho diversas APIs desde a parte do database, temas, short code, settings, write, file system, options, plugins. E tem duas que chamam a atenção. Que é a API HTTP e a API REST. Aqui, eu vou abordar elas aqui. Então, assim, primeiro, API HTTP, que você pode utilizar também junto, se você vai fazer um plugin, ou se você vai estender. Ah, eu preciso disponibilizar os meus dados aqui, mas eu cruzo dados com outro site, ou com outra base de dados. Ou então, ah, eu tenho uma API, eu tenho uma base de dados, por exemplo, de filmes, mas eu quero exportar ou colocar dados que estão em um outro BI que eu tenho. Ah, então dá para você juntar tudo aquilo ali, fazer o WordPress, internalizar essas outras informações junto. Por isso que a gente vai falar da API HTTP. Então, basicamente, desde os princípios do PHP ali, o pessoal, ah, eu preciso consumir uma URL de terceiro. Ou usa o curl, ou seu URL, ou o FSOC Open, ou o FileGetContents. E no começo dos plugins e temas, era uma salada. Cara, não tinha um padrão. Cada um usava de um jeito, implementava de um jeito, aí tinha falha de segurança, corrigia, não. Então, esse jeito aqui está errado, vamos fazer de outro jeito. Beleza. O WordPress, o core team foi lá e modificou, disse, não. Seguinte, desde a 2.7, isso há muito tempo, a gente vai utilizar, vai fazer uma API para padronizar isso aí, e também manter a segurança. Beleza. Então, a gente tem uma API que faz toda essa padronização ali, todos os requests que você precisa fazer. Em outros frameworks, tem uma biblioteca bem conhecida, que é o Guzzle, que ela é justamente para fazer esse tipo de requisição. Então, o Guzzle é um pacotinho que você instala em qualquer framework, ou você pode usar fora da framework, e ele vai fazer lá um request para um determinado site, seja fazendo uma postagem ou seja consumindo os dados. Essa é a moral da API do HTTP. Então, ele vai trabalhar em cima dos verbos, verbos ou métodos, como preferirem, do HTTP. Eu quero fazer um get, eu quero consumir um dado, eu quero cadastrar uma informação, vou fazer um post, alterar um put ou um delete. Então, ele vai padronizar isso ali para você. Então, a gente tem ali o WP Remote, o GET, o POST, o HEAD e o REQUEST. O REQUEST é um genérico, por baixo dos panos, o GET, o POST e o HEAD chamam as mesmas funcionalidades do REQUEST. Então, qual é a construção dele? Eu coloco a URL que eu preciso e vírgula os parâmetros que eu vou precisar mandar. e aí ele vai me devolver um corpo de resposta. Esse corpo de resposta tem essas... Quando ele vai me devolver a resposta, eu tenho essas funções internas aqui que vão me ajudar a pegar o corpo da resposta, que pode ser um HTML, pode ser um JSON, pode ser um TXT, pode ser uma imagem, um vídeo, o que você quiser. Então, você pode fazer o REQUEST livremente. Ele recupera para mim os cabeçalhos, as informações que vêm lá. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transação com um servidor interno meu e eu tenho que mandar um cabeçalho, um token de segurança para comunicar, manter a segurança, só esses meus servidores se comunicam. Ou, na hora de voltar ali, está vindo desse cara mesmo, tem o token de segurança, está validado. Então, eu recupero isso no headers. E eu tenho o response code lá para devolver os códigos status, 200, 404 e por aí vai. Então, essa parte do HTTP é justamente para isso. É simples quanto isso. Eu quero recuperar ou quero enviar dados. por exemplo, eu monto um plugin e eu quero pegar ali os dados. O cara fez um cadastro, mas eu preciso mandar isso aqui para a API da RD Station, Hotjar, entre outras ali. É só fazer o que por baixo dos panos, os plugins que seguem a padronização, que seguem a documentação, tem que fazer. Usam a função interna do WordPress. E o que é a tal da API REST? É justamente eu disponibilizar os meus dados no formato de JSON. Dá para fazer ele externalizar isso em formato XML também. Mas o padrão dele é em...